Ok, eu nem sei onde é que fica no anticorque. Olá pessoal, aqui é o Hirio, mais uma vez continuando o nosso jogo com a Inglaterra. Na ultima parte nós começamos aqui a colonização do Brasil, Rio Grande. Vemos aqui que Portugal comeu um pedaço de Jolof. Castela me roubou a província que eu queria colonizar. Meu barquinho continua estourando aqui no Cafundó do Judas, não sei porque ele está aqui. Mas tudo bem, uma coisa que eu percebi é que eu acho que estou meio que estourando o limite de CITS para o meu parlamento, estou com 6. 20% de 6 dá 30 e eu acho que eu já tenho mais de 30 províncias. Exato, eu tenho 33. 20% de 33 dá 6.6, ou seja, precisaria ter pelo menos 7 até 35. Vamos ver aqui quais são as províncias mais... Gascogna, Calais, Kent, Wessex... Gascogna... Certo... E vou pegar mais um já para garantir, Calais também. Mais 10% de production e tax, isso deve dar um pequeno boost na minha economia. É, pequeno. Então... Vejamos o que eu posso fazer. Eu acho que vou gastar um pouquinho de dinheiro. Gascogna e Calais são os mais... Então pessoal, desculpa pelo corte. Continuando onde a gente estava. Construí acho que um templo aqui em... Cascogna. Mais 40% de... Taxmod fear. Sempre é bom. E também em Calais. Também vai... Não vai ser exatamente um grande lucro, mas vai ajudar um pouquinho. E eu acho que também eu posso diminuir um pouquinho mais o meu Arm Maintenance aqui. E aqui no momento o único perigo real é essa rebelião aqui. Mas... Tenho muitas dúvidas que vai realmente ter um... Um grande... Um grande perigo. Um grande perigo. Então... Acho que era isso. Ah sim, olha. O bom é que eu só vou precisar... Só em 92 um debate agora. Então... Qual que foi aprovado mesmo? Tem um modificador disso eu acho. Expand the Arm. Isso! Então por enquanto... Vamos seguir o barco. Essa guerra aqui parece que não vai acabar tão cedo Embora eles finalmente estejam cercando aqui Ou talvez vá terminar tão cedo Acho que é só se tomar essa ultima província Daí eu acho que a crimel vai ser meio que obrigada a se render Quem é que me insultou agora? Flandres Se eu deixar para lá todos melhoram a relação Vamos lá Pronto, o crimel é todo cercado Parece que não vai acender tão cedo Oração terminou finalmente Vamos para a próxima Vejamos Eu não posso anexar Escócia Ah, eu estou em guerra Eu posso, mas eu estou em guerra Então Acho que eu vou gastar aqui e comprar esse Settler Increase Acelerar um pouco a minha colonização também Eu poderia, talvez Aumentar a estabilidade Ou Quantos anos na tua frente? Ou Quantos anos na tua frente? Oito anos Talvez Talvez Compre essa ideia aqui Menos instinct core creation Também é bom Ah vai tu mesmo Ou sim Ideias advance Bom, bom Elton ordinance Mais 15% de tax Ótimo Já estou com tax aceitável Manpower também está quase no limite Vamos executar mais uns Posso? Mais dois Mais dois Vamos mais Bom Se bem que eu vou ganhar Canhões Artilharia Vamos esperar então Pai Pai Vamos ter que derrotar os ottomanos Para Desolver ficar em paz Sou war leader? Não, não sou. Por que que eu posso dar ordem então? que a gente tivesse vai ter as forças é, os humanos estão mais ou menos vamos esperar fazer o que? o que? O que é isso? O que é isso? corra, corratan, aqui, anticoque, e está muito longe ainda, ok, acho que eles não descobriam assim, melhor, aqui também está muito longe ainda, também, ok, esse aqui também, certo, O Dumont, Então, o castelo está quase... Meu amigo... O problema é esse aqui, os dois... Pedi pelo menos quebrar a aliança, né? O Austro está com sucessão, isso é interessante... Alguém da casa Lancaster seria bom... E se eu não me engano eles estão com o rei em batalha? Eu acho... Por que você não toma capital aqui logo? Vamos lá, Austro... Vamos tomar ali... Divido muito que eles vão... Se ficar aí parado também não ajuda... Já? Ok... Vamos... Keep a good hope... Vai para lá... Termine essa guerra logo... Quero anexar a Escócia... Políticas do cardeal com o ministro... Ok... Eu perco o cardeal? Ou pego uma revolta? No atual momento eu prefiro perder o cardeal... Ótimo... Dois tempos concluídos... Me deu mais um pequeno aumento pelo jeito... Espero... Deu... Isso é bom... Isso é bom... É uns 33% de cultura... Quais as chances de vocês aceitarem? Poucas... Muito poucas... Mas deixa assim por enquanto... E vocês? Menores ainda... Tudo bem... Tudo bem... Tudo bem... Amém. Vamos voltar para Sardenha novamente. 251 colonos em Rio Grande. 199. Estão tudo parado ainda criaturas. Vou tentar dar ordens para vocês. Por que não é? Pensava que vocês se atinam. Coitadão Grigio, está cercado por hereges. Mas não sei onde é que está o exército do Otomanos. Ok. E também com túneis e digeridos. Acho que vou expandir contra Marrocos de novo. Quem morreu? Meu herdeiro. Meu herdeiro morreu. Bem, ele era mais velho que o meu rei. Então... Esse Edward não é tão ruim também. E ele é um Lancaster. Melhor que o Tudor. Eu acho. Não era 3, 6. Deixa eu ir quieto. O que eu queria ver aqui. Hum, não. Ok. Hum, não. 20 de janeiro. Ok. Acabou? Ok. Acabou? e a guerra continua oh, a vals supply é sempre bom e mais um ano passou e a guerra olha, estão parados ali, não combatem, não fazem nada tá louco na boa, isso aqui está ficando chato já descobriram alguma coisa aqui, nada relevante então, mais uma vez brigadão para quem está acompanhando e até a próxima e aí e aí